Eu me ligou de tardezinha, eu estava mesmo à toa Onde dei meu companheiro pra ir pescar na lagoa Levamos leite de lã Vamos pescar de canoa Eu levei meus apreparos pra dar uma pescada boa Eu saí logo em sereno remando E a canoa cada remata que eu dá Ai, 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 tava um balanço labrô Toma aqui, come aqui Toma aqui Eu fui descendo a paixão Remando minha canoa A canoa foi rasgando Foi deitando as taboa A canoa me estende de novo Ai, chega perto ela voa Ei, Marquinhos! Viva! Nossa senhora! Viva o meu estudo! Salve! Eu entrei no mar vazante Pus saí na outra lagoa E me enchei pra que me louco Ai, onde Deus me encarou Oh, meu amor O meu estudo Eu entrei no mar vazante Eu entrei no mar vazante No barrigo do meu rio Ai, ai, ai O Zorado é muito Eu vou cantar pra vocês uma moda e vocês vão gostar Carreirinho Eu vou ter que falar o nome do Carreirinho por isso Não que eu despreze que isso aqui eu gosto Então Escuta De vez em quando você gosta disso De vez em quando eu gosto Ai O Carreirinho falou assim A Continental falou pra ele É contigo E ai começou a ter reclamação Aqueles que nasciam em Pardinho E outros falavam Tinha hora que ele falava em Bofete Que é tudo pertinho Ai começou aquela revolta As duas cidadinhas lá Carreirinha daqui e lá Ai ele fez o Perreirinha falando de Pardinho A cidade Ele falou assim mesmo Ah As vezes tinha gente que perguntava pra mim Da onde você é? Porque lá ninguém conhecia isso Pardinho de Bofete Nossa Senhora Você vai fazer essa pra nós? Ai vamos Pelo amor de Deus Ajuda não O Pardinho senta de calma Senta no lugar do Pedro Pardinho Mais de um dia né Lucão Nossa E ela não gravou nesse trecho Não, estourou Foi estouro Rincão de minha terra Eu acho que até errado o nome Tinha chamado Bofete mesmo É, eu tive Bofete No festival do Carreirinho Eu achava o Carreirinho do Bofete Então fica meio na vida Aqui ele põe Ele põe Ei cidadão Ah Continua Continua Essa é o gás? Tem mais gasolina Seu Carreirinho, você quer um gás? Ou etanol? Essa merece até um trago Tem gasolina no meio? Vem Carreirinho Tem gasolina no tízio Nossa, mas essa menina Vocês eu vou te contar Vocês são muito bacanas Mas é perigoso Sou Zé Pingo que é primeiro copo Copo de vidro E se não Não dá certo Nossa senhora Então presta atenção essa mão Eu gosto dela mesmo Eu gosto demais velho É? Eu vou errar aí Lucão Não vai não Pardinho Não vai errar Isso aí é normal Nós é a qualquer hora É igual o Zé Mulato Fala É a pura farda de ensaio Nasci em Bofete Na costa da Sé Até os 15 anos Nos vivi nessa fé Domingo Combinado o canto de viola No tempo da escola Desde a minha infância Minha obrigação era lida com o galo No meu alazão Quando eu dei a mestrado E na tarde eu ia Preter os meseiros No gado leiteiro De eu me separar Como o jalo dava Bate sem cessar Não casarão de tá Quando o mundo é um pomar Canta o urutau Na furna da serra Quando a tarde encerra E surgiu o ar E surgiu o ar Tocá 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 Segura Tocá 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 Na beira da paz Canta um chororó Se eu cantar invade o meu coração Viver no sertão É o meu prazer maior Diz bonito, mano Pegava o trapo Eu e o Simão Pra caçar uma cor Naquele sertão Eu fico maluco Nem queiram saber Não vai esquecer Daquele tempo pão Depois resolvi Me mudar pra cidade Hoje eu passo aqui Grandes outras verdades Eu canto assim E vivo a cantar Só para enganar Essa grande saudade Aí é bonito Eu gosto de, tipo Vai fazer Viu E aí E aí E aí E aí E aí E aí